Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes femininos mais raros do Brasil. Vamos para o vídeo? Liz, Jasmine, Giovanna, Mavi, Jordana, Luara, Louise, Melina, Alane, Safira, Daphne, Micaele, Natália, Keisla, Jennifer, Lavinia, Noemia, Celine, Antonella, Gemina, Moema, Selena, Mariana, Maite, Caroline, Jandira, Naila. O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!